Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Comigo está tudo ótimo e hoje eu trago a resenha de um inspirado da casa Tera Cosméticos. Conhece essa casa de inspirados? Gosta? Então não sai daí! E galera, eu já quero te lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho para que o YouTube te notifique sempre que sair vídeo novo, curtir, compartilhar com seus amigos e lógico, comenta aí, participe! Bom galera, o inspirado hoje é da casa Tera Cosméticos, mas antes de falar do inspirado, vamos falar da inspiração. E a inspiração desse perfume é nada mais, nada menos que o Armani Code tradicional. É isso aí galera, um campeão de elogio de qualquer coleção. Galera, dificilmente você não ouviu falar desse perfume, mas eu vou refrescar a sua memória. O Armani Code é da casa George Armani e é um perfume cara muito concentrado, um perfume que já ganhou vários prêmios da perfumaria, isso aí. Ele foi criado em 2004 e é classificado como Oriental Especiado Amadeirado. Então o Armani Code é uma fragrância campeã de elogios. Galera, não tem que sinta essa fragrância e não acabe se envolvendo com ela. Então o Armani Code já é considerado um clássico da perfumaria, um perfume cara muito vendido, um perfume muito cobiçado por muita gente. E galera, e que o público feminino enlouquece com essa fragrância. Então se você gosta de receber elogios, você gosta de ser notado, você gosta de não passar despercebido, essa é a fragrância pra você. Então galera, o Armani Code vem com a saída cítrica que não perdura muito tempo. Logo em seguida ele evolui pra uma base adocicada, que traz uma sensualidade a essa fragrância. Então apesar dessa saída cítrica, ele não é um perfume fresco, ele é um perfume amadeirado. Porém galera, ele é um amadeirado que agrada facilmente as pessoas. Ele não é aquele amadeirado muito pesado, ele é um amadeirado realmente envolvente, ele é um amadeirado sensual, ele é um amadeirado conquistador. Então nas notas do perfume importado, nós temos no topo, limão siciliano, bergamota. No coração nós temos o anis estrelado, que dá essa pegada especiada à fragrância. Juntamente com a flor de laranjeira, a madeira de guaiac. No fundo ele tem a fava tonka, que dá realmente, que contribui pra essa base adocicada. Também o couro e o tabaco. Ele traz um tabaco galera, um tabaco bem gostoso, um tabaco bem adocicado, um tabaco bem envolvente galera. Você não vai sentir cheiro de cigarro nesse perfume, pelo amor de Deus. Então é um perfume que você vai ter na sua coleção e que realmente você não vai se arrepender. Porém galera, não é barato. Um perfume cara, com esse calibre, com esse nível, dessa casa de perfumaria conceituada, não é barato. Não é qualquer pessoa que pode de repente ir ali na loja e comprar. E o que fazer? Como eu sentir esse aroma? Como eu ter esse perfume na minha coleção se eu não tenho grana pra comprar? Aí eu te mostro ele, o Razor da Tera Cosmetics. Galera, que inspirado. A Tera Cosmetics, cara, eu amo esse frasco da Tera. Cara, gosto muito, sinceramente, essa tampa, cara, que prende muito bem, sabe? Muito bem. O borrifador, cara, show de bola. Velho, que fragrância. Que fragrância. Esse perfume é simplesmente delicioso. Então galera, apesar de no site da Tera, a pirâmide alfativa lá, né, descrita, tá faltando muita nota, você percebe de cara nesse perfume, o limão, a bergamota, também o anus estrelado, você percebe nessa fragrância aqui, nesse inspirado. E o curioso é que muita gente tem falado que o Armani Code ultimamente não tem tido muita presença, sabe? Muito push. E nesse carinha aqui você vai ter presença. Eu te garanto que você vai ter presença, assim que você borrifa, ele toma conta de todo ambiente. É um carinha que você não vai passar despercebido jamais. Então essa saída cítrica, né, com esse push, que se mistura com notas de fava tonka, couro, tabaco, que traz uma adocicada fragrância, que traz uma sensualidade bem envolvente, e que transforma esse inspirado em uma opção fantástica pra quem é amante do Armani Code tradicional. Ou para aqueles que querem ter na sua coleção um perfume que agrada facilmente. Em relação à performance, esse carinha aqui projeta na minha pele entre 1h30 e 2h e fixa 7h, 8h. Sim, galera, tem uma fixação muito boa na minha pele. Quem já usa os perfumes da Tera Cosméticos sabe que a maioria deles tem uma performance muito boa. A Tera já é uma casa de perfumaria inspirada aqui do Brasil, muito conceituada. Então são produtos que dificilmente vai te desagradar na performance. Lógico que trata-se de um inspirado. Eu não vou ter a mesma qualidade que eu tenho no perfume Armani Code nesse carinha aqui. Mas cara, dadas as devidas proporções, esse carinha aqui vale cada centavo. Enquanto o Armani Code de 75ml, você vai achar entre 400, 450, 460 reais de 75ml, esse frasco de 100ml na Tera Cosméticos você consegue por 109 reais. É isso aí galera, e você vai ter um perfume inspirado no Armani Code com muita qualidade. E que cara, vai sim pra você que não tem grana substituir o perfume importado, sabe? É um inspirado que eu tenho na minha coleção. Cara, que eu amo demais, que eu gosto demais, que eu quero sempre ter na minha coleção. Porque é espetacular. Então galera, esse foi o Hazel da Tera Cosméticos. Se você quer saber mais a respeito dessa casa de perfumaria, na descrição desse vídeo, vou estar deixando o Instagram deles, o site deles. Entra, sabe? Vê o leque que eles tem lá de fragrâncias, de opções. Vê os valores. Trabalham também com volumetria de 50ml. Se eu não me engano, eles também trabalham com decantes. Então galera, entra, sabe? Faz um tour pelo site. Compra algo, experimenta. E eu te indico demais comprar o Hazel, porque você não vai se arrepender. E galera, eu quero te lembrar de me seguir também no Instagram, The Erof Perfumes. Tudo que acontece aqui, anteriormente, você vai ver lá. Já tem muito material legal lá no meu Instagram. Inclusive, tem resenhas de outros produtos da Tera Cosméticos. Então eu te convido a ir lá no meu Instagram, me seguir. E eu vou ficar muito feliz. Beleza? Então até a próxima. Fiquem com Deus e permaneçam perfumados. Fiquem com Deus e permaneçam perfumados.